Tô aqui uma lealda aqui, ó E aí, pegar a musa do gude novo ali Tô tentando pegar aqui agora, pai Vamo lá, né? Vamo lá Acabou meu dinheiro Toda minha riqueza Joguei tudo feio Vou botar pro garimbo Quem sabe as coisas por lá Pode melhorar A moleque era minha Desenviu as coisas E foi morar com o outro E eu caí na cachaça Agora é rapariga Tô roendo o ful Eu já No garimbo outra vez Tanto foi que eu vi Perto de minha mulher Meu espírito Hoje eu vivo Feliz Lembrei da mansão Lembrei do barrão Fui lá do avião E que eu lembrei Do nosso filho De você Eu lembrei Que eu não era riqueza Quando eu sou a pobreza Acabei Velho garifinho Meio serquinho Lembrei do barrão Lembrei do barrão Lembrei do barrão Eu lembrei Que eu não era riqueza Pois eu sou a pobreza Acabei Leve o bar inteiro Meio ser inteiro Um abraço Música Música Legenda por Sônia Ruberti